Ronda da Cidade, oferecimento, Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Olá amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade começa agora. É o nosso jornalismo à sua disposição. De canto a canto do Estado, cá estamos nós. Eu quero começar o programa dizendo o seguinte, a polícia fez um trabalho concentrado de investigações na cidade de Linhares. E ela descobriu um motor que foi furtado de uma garagem da Prefeitura Municipal de Soretama. Eu vou pedir essas imagens à minha produção. Produção, tudo bem? Bem-vindos. Mais uma manhã conosco e o nosso jornalismo sempre atuando. Manhã, tarde e noite. Mas vamos lá. Coloca imagem para mim desse motor que acabou sendo roubado. Estão fazendo sinal para mim de esperar. Eu odeio esse sinal. Mas enfim, a polícia civil de Soretama, junto com a polícia militar, fizeram um trabalho concentrado para investigar o caso de um furto de motor lá nessa comunidade. E aí, de lá para cá, as perguntas sem respostas. Quem é que teria furtado o motor de um micro-ônibus, de um micro-ônibus, que foi furtado nos últimos dias lá em Soretama? Quem é que teria feito isso? Pois a polícia encontrou onde estava o motor e agora segue investigando. Eis aí, pelo amor de Deus, eis aí o tal motor. Ele foi furtado em Soretama, de acordo com a polícia. Motor avaliado, esse motor aí, avaliado em R$ 45 mil. Agora, o mais curioso é por quanto esse motor acabou sendo vendido? R$ 6 mil. Esse motor estava numa oficina aqui do município de Linhares. E é óbvio, o dono da oficina, não tenho o nome dele aqui, mas ele foi preso, foi levado para a delegacia. E aí vai ter que se explicar. É a receptação qualificada. Agora vai ter que se explicar. A informação que nós estamos recebendo aqui agora é que ele está sendo levado para a PRL, a Penitenciária Regional de Linhares, pelo roubo deste motor que nós estamos mostrando aqui no programa Ronda da Cidade. Já tem uns dias que muitos moradores em Soretama se perguntaram, mas vem cá, como é que alguém faz para roubar o motor de um micro-ônibus? E sai assim, ileso. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas a polícia descobriu e eis a resposta. Aí, ó, o proprietário da oficina estava nesta delegacia, 16ª Regional, já saiu daí e foi levado para a Penitenciária Regional. Agora ele vai ter que dizer quem vendeu para ele o motor. De 45 mil, venderam por aproximadamente 6 mil reais. O crime não compensa de jeito nenhum. É assim que começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Ninguém merece, não é? O micro-ônibus que era utilizado pela comunidade, lá em Soretama. Uma comunidade que precisa tanto desses atendimentos, tanto desses serviços. Aí alguém vai lá e consegue uma facilidade grande. E aí alguns me perguntando aqui, cadê a guarda lá de Soretama que deveria vigiar esse patrimônio? Deu tempo de furtar um motor. Você está pensando no que é furtar um motor e o cara encontra essa facilidade para levar? Alguém precisa fazer alguma coisa em Soretama para vigiar melhor o patrimônio. É isso aí. Interaja conosco através das redes sociais. Nós temos o nosso canal no Instagram. Nós temos também a nossa página no Facebook. Nós estamos com transmissão ao vivo no YouTube. Eis aí o nosso Instagram. E aí o nosso telefone, que é um dos mais acionados aqui da nossa região. 99622 4547. Olha só. Quem interagir comigo, as mensagens vão ser lidas em tempo real aqui no nosso programa. Tá bom? O Jorge Caboret já mandou para mim, estou ligado, aqui no bairro Novo Horizonte. Valeu, Jorge. Mandou para mim uma imagem de um frango assado. Tá na hora do almoço aí, né, Jorge? Valeu. Hora do almoço é ronda da cidade. Deixa eu perguntar uma coisa para você que principalmente é Linhares. Você sabe quais são as funções da Guarda Civil Municipal aqui do município de Linhares? Obviamente o primeiro ofício é vigiar o patrimônio, claro que sim, mas atuar como uma força auxiliar de segurança. E o atendimento geral à comunidade? Falando em atendimento geral, eu tenho esse vídeo para mostrar. Veja, ontem à noite, por volta das 23h58, uma moradora de rua entrou em trabalho de parto, sentia dores de parto. E aí a Guarda Civil foi acionada, querido. É, por mais que nós não estejamos falando aqui de médicos, não são médicos que estão aparecendo aí, mas o atendimento humano a uma pessoa que era moradora de rua e a Guarda Civil não fugiu da raia, não. Foi para lá também. Aí acionou o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros levou essa moradora de rua para o Hospital Rio Doce. O resultado é que nasceu uma bela menina, pode virar a câmera aí, viu, gente? Nasceu uma bela menina de 2,360 kg, a mãe tem 30 anos e está muito bem. Mas vamos falar sobre as funções da Guarda Civil? Depois de mais essa, é difícil até dizer que a Guarda Civil de Linhares atende apenas como força auxiliar de segurança. Mas é uma força de atendimento à comunidade linharense. Veja. O papel da Guarda Civil de Linhares tem ultrapassado o ofício da Força Auxiliar de Segurança. Na noite que passou, uma moradora de rua se contorcia de dor de parto. O cenário foi à margem da Avenida Samuel Batista Cruz, principal corredor de Linhares. A guarnição 8 do plantão noturno da Guarda Civil realizou técnicas de primeiros socorros, improvisou um lençol e acionou o corpo de bombeiros, que deu sequência ao trabalho, levando a moradora para o Hospital Rio Doce. Na verdade, nós estávamos atendendo uma ocorrência, juntamente com o nosso trânsito do município, na região do Canivete. Aí, ao deslocar para a região central, a viatura nossa 08, com a equipe, depararam com essa situação de uma senhora entrando, em parto ali, para ganhar uma criança ali. Aí, o popular estava na mediação e a viatura parou para ver a situação. Eles pediram esse apoio, a viatura parou e viu que essa senhora estava entrando ali para ter uma criança. Aí, foram feitos os primeiros trabalhos, no caso, em questão de atendimento, nos primeiros socorros. E, acionado também o corpo bombeiro, né? Eles deslocaram rapidamente em apoio também. Que é onde conseguimos, ali com êxito, ali, conduzir essa senhora para o hospital, para assim ela poder ter o devido tratamento necessário ali no momento, né? A Guarda Civil de Linhares não se resume a apenas atendimentos leves. Tem feito a vigilância até de presos considerados não perigosos em atendimento hospitalar. Foi como relatou o Coronel Jones, secretário de Segurança do município, em recente sessão na Câmara Municipal. Para a nossa reportagem, ele falou mais sobre o papel da Guarda Civil para a comunidade. Na verdade, a gente atende não só as demandas, né? Muitas vezes a sociedade, ela está acostumada a ver as forças de segurança trabalhando mais na repressão, né? É no combate ao crime, mas nós temos essa responsabilidade social. Então, é extremamente importante que o nosso pessoal da Guarda Civil esteja também preparado para esse tipo de ação, né? Nós não sabemos quando é que a gente vai deparar com uma necessidade dessa, como deparamos ontem. Então, foi extremamente importante a ação da Guarda no cuidado com aquela mãe, né? É uma pessoa em situação de rua, mas estava ali necessitando de um apoio. E a nossa função como servidor público, como agente da Guarda Civil Municipal, é exatamente atender essa demanda da sociedade, quaisquer que sejam elas. Desde 2017, no momento que deixou a cidade desguarnecida de policiais militares nas ruas, a população tem aprendido a olhar a Guarda Civil com multifunções, voltadas para segurança e atendimentos gerais. Gente, eu quero agradecer o Hospital Rio Doce, que nos deu a informação a respeito dessa mulher. Essa matéria virou um interesse comunitário importante, porque nós estamos falando de funcionários que não são médicos, não são médicos. Coloca de novo o vídeo lá, para a gente encerrar esse bloco. Não são médicos, mas eles foram socorrer uma pessoa que estava nesse início de trabalho, trabalho de parto. Como eu disse, a mãe está bem, ela tem 30 anos, mas na condição de moradora de rua tem que ter o quê? Tem que ter o trabalho psicológico, agora tem uma criança nessa história, como está tendo lá no Hospital Rio Doce, e também o trabalho de uma assistente social, que é muito importante também. E a mãe está bem, mas passando agora por esses atendimentos. E a criança está explodindo saúde, que coisa boa. Agora, era uma moradora de rua que precisa ser olhada agora. E a gente torce para que isso aconteça. Gente, daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações no programa. Hoje nós vamos trazer participação de São Mateus, trazendo notícias policiais. Eu volto já. Eu pedi e prontamente estou sendo atendido. A comunidade sempre nos manda mensagens. Aqui é o Ronaldo, motorista profissional, o trânsito do Palmital, o negócio está bonito aqui não, hein? É, gostaria que fizesse uma reportagem, porque se não for para obedecer sinalização, é melhor tirar placas, porque elas só confundem. Então, o que ele está dizendo aqui, que tem sinalização e tem placa, mas os motoristas não estariam obedecendo. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é risco de acidente. Então, está dito, eu vou passar para a nossa produção, tá bom, produção? E nós vamos no bairro Palmital para atender ao pedido do Ronaldo, que é motorista profissional aqui da cidade. Valeu, Ronaldo, grande abraço. Eu posso chamar o João Batista lá de São Mateus, gente? Posso? João Batista tem informações e informações do setor de polícia de São Mateus. Me conta, João. Olá, os anias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. Olha, quem precisa usar o aparelho de celular nas ruas de São Mateus tem que ficar atento. Os roubos têm aumentado e, de acordo com os registros de ocorrências, as principais vítimas são as mulheres. Mas, ontem foi um vendedor de água de coco. Ele foi vítima de um criminoso que ignorou a presença de pessoas em um ponto de ônibus e roubou do ambulante o aparelho. Só que toda a ação foi acompanhada por um policial federal que conseguiu prender o ladrão e encaminhá-lo para a 18ª Delegacia de Polícia Civil. E, graças a Deus, o vendedor ambulante teve o aparelho devolvido. Olha, ainda está sem solução o homicídio de uma garota de 17 anos, cujo corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa na zona rural de São Mateus. A vítima já estava desaparecida há alguns dias e, no dia 17 de maio, populares encontraram o corpo enterrado em uma cova rasa. A polícia já ouviu testemunhas do caso, mas ainda segue em sigilo este caso aí para não atrapalhar as investigações. A menor não tinha passagens pela polícia. Informações extraoficiais dão conta de que a morte da jovem estaria ligada a uma briga entre criminosos de Nova Imorés e Nestor Gomes que ficam na zona rural de São Mateus. Estas são as informações das últimas 24 horas aqui em São Mateus e região. Voltamos com você aí, Oséias. Um grande abraço a todos. Valeu, João. Obrigado pelas informações. Aqui na cidade de Linhares nada diferente não, viu, João? Cresceu o número de casos de roubos em via pública, o furto também cresceu. Tomara que haja um trabalho concentrado de repressão. É isso que nós precisamos. Gente, eu tenho informações agora da Luana Luíza, que esteve em Aracruz, nessa câmera aqui. Lona Luíza encontrou locais que serviam apenas como depósitos de lixo, mas hoje estão sendo revitalizados. Eu quero saber dessa. Lugares que antes eram utilizados como depósito irregular de lixo agora dão espaço a um local limpo, arborizado e sem entulhos. A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, está fazendo um trabalho de revitalização dos pontos viciados de lixo da cidade. Como que funciona? Nós pegamos locais que infelizmente têm resíduos destinados de forma inadequada e transformamos esses locais em jardins, em um local agradável, em um local em qual a comunidade pode usufruir. O ponto importantíssimo desse projeto é a educação ambiental. Porque quando a pessoa passa e vê um local como esse, revitalizado, um local agradável, ela acaba melhorando esse conceito dela em relação ao resíduo, ao lixo. Hoje o município conta com aproximadamente 40 pontos como esses. Mas esse projeto só é possível graças à ajuda da comunidade. As ações transformaram os locais em áreas hoje agradáveis e que servem de ponto de encontro para os moradores. Gostaria de convidar a população de Aracruz a aderir cada vez mais a esse projeto, abraçar junto com a prefeitura essas revitalizações, transformar o seu local em um local agradável. Pois é, bacana, coisa boa. A Luana Luísa que hoje é aniversariante, né? Parabéns. Bem-vinda a esse time que te abraça com muito carinho, tá bom? Falando em parabéns, Osés, manda um parabéns aí para a minha mulher, Eliene, ela fez aniversário, ela gosta muito do seu jornal. Jornal meu não, da comunidade, né? Hoje do Estado do Espírito Santo, a gente precisa dizer isso. Mas, ó, faltou aqui o local onde você mora, manda para mim. Mas, Eliene, sinta-se abraçada por esse programa. Rede Descontão tem ofertas, tem promoções. Eu tenho aí, produção, se tiver, coloca no ar. Porque tem muita gente vindo de fora, aqui para a cidade de Linhares, que gosta de aproveitar boas ofertas. Esse espaçador adulto continua na promoção, viu, gente? R$ 49,00. Agora tem mais. Eu vou trazer essa aqui, ó. As tiras, check active, R$ 75,00. E, por último, essa que também continua, respirão. Como é bom respirar bem nessa época do ano, não é? No ano inteiro, mas nessa época há uma mudança climática importante. Então, ó, ofertas, promoções da rede Descontão. Daqui a pouco, eu vou atualizar o caso da menina que foi agredida aqui no município de Linhares e hoje ainda está se cuidando em um hospital de Colatina. Eu falo sobre isso daqui a pouco no Ronda da Cidade. Gente, eu tenho o bairro aqui da Eliene que está fazendo aniversário. O esposo dela está parabenizando. Valeu. E o bairro dela é o Nova Esperança. Eu quero abraçar a todos do bairro Nova Esperança que nos acompanha todos os dias. A audiência, ó, bombando. Isso é bom. Bom, eu vou atualizar agora o caso da menor de 5 anos de idade que foi agredida, foi torturada aqui no município de Linhares, segundo a polícia, pela madrasta. E o pai, que também está preso, está preso porque foi omisso. É o que diz a polícia. Esse inquérito já foi finalizado e o caso agora está no MP, nessa câmera aqui. A menor continua se tratando em um hospital de Colatina. E eu quero trazer agora essas informações. Veja. O tratamento da menina de 5 anos de idade, torturada e com sérios agravamentos por causa de várias lesões, segue sendo feito em Colatina. Ela está na UTI de um hospital da cidade. E até agora, houve a necessidade de manter a intubação. De acordo com familiares, a vítima tem fraturas, principalmente na cabeça. Um dos familiares também relatou que as fraturas do resto do corpo dela estão desaparecendo, já que o organismo está absorvendo bem os hematomas. O trabalho médico agora é na cabeça da vítima, pois o estado é crítico. A mãe biológica, que mora na Bahia, continua no estado acompanhando o tratamento da filha. Enquanto o tratamento segue, o caso chegou ao MP de Linhares. O pai e madrasta continuam presos. O pai seguiu para a penitenciária de Linhares, acusado de ser omisso diante de tão graves agressões contra a própria filha. A madrasta está presa, acusada de ter provocado as agressões. Na Secretaria de Justiça do Estado, a confirmação é de que os presos seguem cumprindo prisão provisória determinada pela justiça. O crime que pesa contra eles é de tortura, seguida de graves lesões, que o casal nega. Deixa eu falar agora do caso de um gato que subiu no telhado, em um telhado, lá da Grande Vitória, atrás de um passarinho. O gato não conseguiu sucesso nessa caçada ao passarinho e ele ficou preso no telhado. A Penélope Marques, não é, tem essas informações, gerou ocorrência do corpo de bombeiros. A dona do animal disse que a gatinha que atende pelo nome de Mia subiu ontem no telhado da vizinha e não conseguiu mais descer. Depois de inúmeras tentativas para atrair a gata de volta, ela resolveu acionar os bombeiros para fazerem o resgate na manhã de hoje. A movimentação dos militares deixou os moradores da rua Dom Pedro I, em Maruípe, curiosos. Para resgatar a Mia, foi necessário que um bombeiro subisse até o telhado, passando por um alçapão, para conseguir alcançar a gatinha. A tenente Andresa foi quem atuou como chefe da operação da equipe de salvamento. Fomos acionados para um resgate de animal numa residência em Maruípe, um gato que estava no telhado. Tentamos acessar pelo lado externo da residência o telhado, mas não obtemos êxito. Então conseguimos, através do segundo andar, um alçapão da cozinha, acessar o telhado e resgatar o gato, que é a gatinha Mia, e entregar para a proprietária. Após essa grande aventura, a gatinha Mia já está sem salva com a família. Gente, rapidamente, está aprovado um projeto de lei muito importante que impede a desocupação de imóveis até o final deste ano por causa da pandemia. Eu tenho essa aí, produção? Põe no ar. É isso mesmo. Para falar sobre esse assunto, aqui comigo, Alencar Ferrujini, ele é advogado. Fala para a gente, o que esse texto traz de novidade? Foram várias propostas apresentadas, na verdade, durante o ano passado, que agora se transformaram nesse texto que traz algumas mudanças. Não é isso? Isso. Na verdade, esse texto foram 21 projetos apresentados, que aí, na verdade, se configura no projeto de lei 827, que hoje foi apresentado, na verdade, semana passada, no dia 18, foi apresentada uma subemenda substitutiva, com o objetivo de dar prosseguimento ao processo legislativo, com algumas alterações aí do processo originário. Quais os principais pontos que esse texto traz? Vamos falar do ponto principal, que é a questão da locação. Na verdade, as pessoas estavam muito preocupadas na concepção de que qualquer espécie de locação não poderia ser objeto de ação de despejo, previsto na Lei 8.245. Na verdade, a alteração, essa alteração, na verdade, nessa nova legislação, que é a concepção que eles têm, ela somente permite com que haja despejo acima de valores de R$ 600,00, em caso de residência, em locações residenciais, e não residenciais, até R$ 1.200,00. Pois é, uma boa. Gente, o Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, nós vamos voltar amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ronda da Cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças. E evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Tintas, ferramentas e EPIs.